Olá meus amigos, minhas amigas, o nosso querido Maranhão, estamos aqui iniciando a nossa live, muitas de outras que nós vamos estar fazendo todas a segunda-feira. Quero agradecer a participação de todos, queria muito poder estar fazendo aquela política que eu sempre fiz, andando nos municípios, tendo contato com o nosso povo maranhense, vemos de perto a necessidade, mas vivemos um momento de pandemia que não permite que nós possamos estar todos os finais de semana presentes nos municípios, pegando na mão, se abraçando e esse distanciamento realmente nos tira, muitos privilégios que nós nos acostumamos a conviver. Quero, de forma especial, agradecer a minha esposa, Betinha, a nossa deputada estadual, por coincidência também a mãe dos meus filhos, agradecer por ela ter sido sempre essa companheira e não poderia ser diferente, né Betinha, nessa primeira live você está aqui porque sempre você está comigo aí andando em todo o estado do Maranhão, como fizemos em 2019, vários eventos maravilhosos, evento do PL. E ao outro lado também está aqui um grande amigo, meu parceiro, companheiro de bancada, nosso líder da nossa bancada federal, quero agradecer a Marrequinha por, agradecer por aceitar o nosso convite, mandar um forte abraço para o Marreca Pai, que foi parceiro meu quando nós fomos prefeito, ele em Maranhão, sim, ele em Itapé Coroa, e hoje é um grande amigo, um grande aliado, me sinto muito feliz e honrado em ter a companhia e iniciar esse trabalho junto de vocês dois que fazem um parlamento diferente. Então, quero cumprimentar aqui a todos, né, cumprimentar aqui o nosso deputado federal, Marreca Filho, é um prazer enorme estar com você, agradecer ao nosso deputado federal, Josimar, tenho certeza que essa live vai ser um sucesso, não só essa como outras, e também estender o parabenizar a iniciativa, iniciativa essa, Josimar, que eu te conheço politicamente, eu sei que você gosta de fazer política nos municípios, fazer uma política de aproximação, e nesse momento que a gente não pode, eu acredito que essa foi a melhor maneira, essa é a melhor maneira que mesmo distante, a gente possa estar junto, a gente possa responder algumas perguntas, e só lembrando, gente, nós três aqui, né, já fizemos exames, tá tudo certinho, né, Marreca? Por isso que a gente tá aqui sem máscara, mas que realmente é um tempo difícil que estamos passando. É, eu quero cumprimentar todos os telespectadores aí, os seguidores do deputado Josimar aí, que tá acompanhando nas suas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, e parabenizar, Josimar, você por essa iniciativa, conversar com o Maranhão, mesmo distante, mas conversar com o Maranhão, dar uma satisfação, mostrar as nossas ações, mostrar como que tá sendo conduzido o nosso mandato, eu acho que foi uma iniciativa muito válida, e eu tenho certeza que o povo do Maranhão tá muito satisfeito em estar aqui, e poder estar junto conosco nesse momento, e que se, é a primeira de muitos que ainda virão, né, todas as segundas-feiras, vai ser feita aqui a live, então eu parabenizo pela ação, e mandar um grande abraço pro povo maranhense, que nos honrou com esse mandato, pra poder estar exercendo nessa legislatura. É, vale ressaltar que a live vai acontecer até o momento que nós tivemos a oportunidade de estarmos junto com o nosso povo maranhense, é, no, como era sério, né, Marquinhos, todos os finais de semana, é, ressaltando também que tomamos todos os cuidados, fizemos o teste para que a gente pudesse, é, é, ter a forma melhor de se comunicar com vocês. Então, essa pandemia não é brincadeira, nós temos que se cuidar, nós sabemos que vivemos um momento difícil, muito difícil, é, é o primeiro tema aqui da nossa live, é falar da pandemia, que, a, a, nós já passamos de mais de mil mortos no nosso estado do Maranhão, foram mais de seis mil, perdão, mais de seis mil mortos no nosso estado do Maranhão, é, nós ficamos imaginando quantas famílias, quantos familiares, parentes estão chorando hoje pela perca dos seus entes queridos. Eu quero aqui lamentar a perca dessas pessoas, e ontem tivemos mais um recorde muito triste, é, nessas 24 horas foram mais de quatro, foram, nessas 24 horas foram 45 óbitos, que também é um número que nos deixa apreensivos, até onde vai essa crise, até onde vai, é, essa pandemia, esse vírus, que cada vez sufoca mais, a, não só os maranhenses, mas toda a nação brasileira. Mas vale ressaltar também, a notícia, né, que também tivemos o recorde, que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, Junto ao Ministério da Saúde, distribuiu, ontem, mais de onze mil, mais de onze milhões, de vacina. Então, é isso que nós precisamos, é, que o governo possa, sim, buscar investir mais, que possa, que possa, deixar, a maior quantidade de vacina, à disposição do nosso povo brasileiro, porque o nosso povo, quer se vacinar, o nosso povo, quer vencer, e quer voltar, a viver normalmente, não é isso? Com certeza, e aí, o que deixa mais triste, né, além de tudo isso, porque a saúde do mundo, está em risco, e eu vejo também, Marrequinha, Josimar, que o futuro da mulher, também está em risco, a gente, nós mulheres, conquistamos muitas coisas, e com isso, a gente regrediu, a gente vê hoje, por exemplo, mulheres que vão, para Paris, por causa, né, da escassez médica, não pode levar companhia, e fica a maioria das vezes só, a mulher grávida, está passando mais nessa cidade ainda, e além dos números, né, que é uma coisa que deixa muito triste, a gente vê que o desemprego, 10% das mulheres, estão desempregadas, e 12% estão reduzindo, o valor que elas ganham, se falar as mulheres, que abriram mão do emprego, para estar em casa, porque a mulher ainda é o maior apoio, né, da família, dos filhos, sem falar também, muito triste, a violência doméstica, porque a mulher fica mais tempo em casa, os problemas em casa, com o marido, então isso está levando, que é a mais violência doméstica, mais violência para as mulheres, então realmente, são números tristes, no qual se preocupam, onde a gente tem que fazer realmente, assim, um pacto social, para que muda essa realidade. É, e ainda temos um outro agravante, que é a suspensão das cirurgias relativas, né, quantos e quantos pacientes tiveram que, que prorrogar a data das suas cirurgias eletivas, por conta da situação da Covid, de ter que priorizar o tratamento da Covid, que vem assombrando, não só o nosso Estado, mas como o mundo inteiro. E quero, Josmar, também aqui, falar para os seus seguidores, para toda a população do Maranhão, da ação da bancada nessa pandemia. A gente sabe que o Congresso foi protagonista no que se fala a respeito do auxílio emergencial, né, o governo enviou uma proposta de 200 reais, e o Congresso prontamente aumentou esse valor, e aí os beneficiários receberam aí 600 reais no ano passado, e agora já está sendo também discutido, e vai ser disponibilizado um novo auxílio emergencial para o próximo ano. E a bancada maranhense teve inclusa também desse protagonismo, votou, ajudou para que pudesse se tornar realidade. A gente sabe também que o Maranhão foi um dos Estados que mais receberam recurso em quesito de auxílio emergencial. Então, aqueceu muito a nossa economia, ajudou muitas pessoas a não passarem com necessidade, não passar fome. Esse auxílio foi muito importante, e a bancada deu a sua contribuição. E também, no ano passado, foi colocado para o governo do Estado para ajudar nesse combate à pandemia, aproximadamente 40 milhões de reais que foi indicado da bancada maranhense, por unanimidade, todos os deputados e senadores colocaram recurso para o Estado para que pudesse ajudar nesse enfrentamento e tentar amenizar esse grandioso problema em que o mundo todo está passando. É isso mesmo, Marraquinha. A bancada federal do nosso Estado do Maranhão tem feito um grande trabalho, sempre unida, buscando o melhor para o nosso Estado, sempre alocando dos seus recursos obras para infraestruturas das rodovias e para o Estado também. Queria aqui e quero que eu, já que no ano passado, o nosso secretário de Saúde do Estado Lula não deixou tão claro, que possa deixar claro o empenho da nossa bancada federal, que alocamos mais de 40 milhões para que pudesse fazer uso e que as pessoas pudessem realmente, realmente ser bem acolhidas na saúde do nosso Estado. Nós, que também fizemos um grande trabalho junto à nossa bancada, no final de 2019, eu fiz realmente vários eventos e anunciei o mutirão de cirurgias eletivas para desafogar essa fila de espera que tem na regulamentação do sistema do Estado. E esses 25 milhões também, nós não tivemos nenhuma explicação do nosso secretário de Estado Lula. Não estamos aqui para falar mal, só queremos ouvir a verdade e saber realmente o que está acontecendo diante daquele trabalho que nós somos parceiros. porque não é fácil conseguir dinheiro dentro do governo federal para o Estado do Maranhão, onde a gente vive e convive todo dia e o povo do Maranhão vê essa divergência entre governo federal e governo estadual. Mas a união da nossa bancada tem feito essa diferença e é assim que a gente está conseguindo trazer esses benefícios para o Estado do Maranhão. E você, como líder da bancada, é conhecedor desses desafios que nós temos enfrentado lá em Brasília, não é isso? É, e quando se fala em união da bancada, é importante ressaltar que a bancada tem vários pensamentos políticos e ideológicos. Todo mundo não compartilha do mesmo pensamento ideológico. Mas quando se fala de trazer benefícios para o Maranhão, quando se fala de melhorar a vida dos maranhenses, a bancada se une e faz com que a coisa aconteça. Foi colocado o recurso, como foi falado, para o Estado do ano passado. Já entregamos agora 21 ônibus escolares para 21 municípios maranhenses. Foi colocado o recurso para as rodovias federais também. Nós tínhamos no ano passado a pior malha rodoviária do Brasil. E esse ano já melhorou muito essa acessibilidade do nosso Estado. Temos aqui a duplicação da BR-135, que é fruto do recurso da bancada maranhense também. E fora internet na escola, vários outros recursos de emenda que a bancada juntamente, a bancada unida, colocou para o nosso Estado. Então eu tenho certeza que a bancada maranhense está fazendo o seu papel, unida, trabalhando junto, e pensando no bem do povo do nosso Estado. Então, seguindo com a nossa live, mais uma vez agradecer a todos os nossos seguidores que estão atentos aí no Instagram, no Facebook. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês é e sempre serão o nosso sucesso. Com vocês nós temos condições de chegar a qualquer lugar. E é por isso que nós nos sentimos muito prestigiados em vocês estarem participando nesse momento conosco aqui nessa live. Mesmo dentro dessa pandemia, vendo que nós estamos fazendo esse trabalho lá no Congresso, na aprovação do auxílio emergencial, que está demorando um pouco por conta da publicação ainda do nosso orçamento, as burocracias que existem e que temos que superar. Mas quero agradecer todas as pessoas do nosso grupo político, todas as pessoas que se colocaram à disposição de nos ajudar nessa ação do programa Alimento na Sua Casa. As pessoas que investiram, as pessoas que colaboraram na entrega, as pessoas que colaboraram também no incentivo para que essas ações pudessem acontecer como aconteceu em todas as regiões do Estado do Maranhão. Nós não estávamos presentes. Eu, deputado Josimar, e outros deputados estaduais e federais, não estavam presentes, mas lá estava presente alguém nos representando e fazendo com que essa ação chegasse e chegasse às pessoas mais carentes. Nós que, graças a Deus, começamos essa ação na segunda-feira passada, passamos de mais de 50 toneladas de alimento colocado na mesa das famílias maranhenses, daquelas famílias mais carentes. sabemos que o nosso Estado é pobre, tem muitas pessoas sofrendo com a pandemia, mas tem muitas pessoas sofrendo, passando fome. E isso, e isso nos encoraja ainda mais a ir para a rua como eu fui em alguns momentos, como a Dertinha foi, como você foi, e fizemos uma ação que não foi para invejar ninguém, não foi para uma ação política, sim, uma ação de ser humano, porque é isso que nós temos que ver um no outro, é o amor de fazer o melhor para as pessoas. Eu acredito, Maré, que nessa ação que nós fizemos, e vamos, estamos continuando fazendo, hoje mesmo estive com o nosso deputado estadual Duarte, em vários institutos, em Pastoral Miar, em São Luís, ele está também nesse momento fazendo outras entregas, amanhã teremos mais, e com certeza, não só o nosso grupo, mas outras pessoas que estão acompanhando, estão vendo, estão vendo que as pessoas estão abraçando essa ação, e é isso que é importante, é contribuir com aqueles que mais precisam. Eu ouvi uma frase ontem que me chamou muita atenção, foi compaixão, compaixão, eu acho que essa ação é bem a cara do grupo PL, porque a gente começou desde da segunda-feira passada, três municípios, na terça, quatro municípios, e isso, Marrequinha, foi se estendendo, hoje a gente não pode nem contar quantos, porque já passou de 50 toneladas de peixe, mais de 10 mil cestas básicas sendo entregues, então realmente foi compaixão. O grupo que se uniu, foi olhando o que o outro fez, vamos fazer também, porque aqui está precisando, e eu acho que é isso, vamos ter que ter compaixão realmente, juntos a gente vai conseguir vencer essa doença, juntos a gente vai conseguir passar essa pandemia. É por isso, Detinha, Josimar, que eu acredito cada dia que passa mais nesse grupo, porque é um grupo que tem sensibilidade, é um grupo que não age por politicagem ou visando algum retorno eleitoral, a gente está enfrentando o mundo todo, enfrentando essa pandemia e um grupo de deputados estaduais, deputados federais, de amigos, colaboradores, que estão se juntando para poder tentar amenizar o sofrimento do povo maranhense, das pessoas do nosso estado, que a gente sabe que ainda é um estado muito carente, mas eu fico muito feliz em fazer parte desse projeto, fazer parte desse processo e poder ver no sorriso daquela Dona Maria lá da comunidade, lá da zona rural, que está passando muita dificuldade receber um alimento e saber que nos próximos dias vai ter o que colocar na mesa para os seus filhos. Isso é muito gratificante. E a emoção que a gente viu também as pessoas compartilhando de famílias juntas, orando, rezando, agradecendo por aquele alimento que não tinha nada para comer. Ainda teve ovo de Páscoa, viu? Teve ovo de Páscoa também em alguns municípios, a animação das crianças entregue aqui em São Luís também. Então, realmente, é isso mesmo. Eu gosto até de dizer que nosso grupo é uma grande família e graças a Deus, como uma grande família, a gente compartilha realmente os mesmos valores. Começou uma dimensão e, de repente, as pessoas foram vendo a ação e foi e as pessoas foram de várias regiões, de vários municípios, tomando as suas iniciativas. Engraçado que as pessoas ligavam para mim e só pediam para repostar, né? Reposta aí a nossa ação aqui, município tal e tal. Não vou falar nome dos municípios porque não quero aqui pecar e esquecer. Com certeza foram tantos municípios, os prefeitos também que fizeram as suas ações, que no ano passado teve município que nós ajudamos a fazer a ação lá porque esse prefeito estava na oposição com dificuldade, mas dessa vez ele mesmo ligou e disse deputado, dessa vez o povo me elegeu, o senhor coloque suas forças aonde o povo está precisando e que os prefeitos não estão olhando. Porque aqui na minha cidade eu tive notícias que teve o prefeito distribuiu mil cestas básicas, 3, 4 mil quilos de peixe, enfim, realmente essa semana foi uma semana maravilhosa, uma semana que a gente realmente nós tivemos a consciência de deitar e dormir tranquilo que o instinto o instinto do ser humano de fazer o melhor para as pessoas estavam, estavam no sangue, estavam dentro do nosso grupo e para mim foi mais um gesto maravilhoso e o nosso grupo não é só isso, o nosso grupo já comprovou várias qualidades como a como a fidelidade, você vê como a Adetinha falou, são tão fiéis que a gente começa a fazer uma ação e de repente eles acham e vê que aquilo é interessante e que quer contribuir, quer fazer o melhor. isso é muito bom, eu quero agradecer de forma especial mais uma vez a todos os colaboradores, inclusive você que foi pessoalmente entregar lá em Tapecuru, estou sabendo. É verdade, a gente foi lá na nossa cidade, a minha cidade, a minha terra, fiz questão de ir lá presenciar e percorrer por vários bairros, várias ruas entregando Adetinha de casa em casa e sentindo esse calor e o calor humano e vendo a satisfação das pessoas. Josma, a gente não pode também esquecer que no ano passado nós trouxemos alguns respiradores para alguns municípios do nosso estado, que fruto do relacionamento, fruto do que conseguimos buscar lá no governo federal, trouxemos, entregamos para alguns municípios, eu não lembro todos os municípios que eu indiquei, mas indiquei aí para uns oito ou dez municípios respiradores, dois, três, quatro respiradores, que hoje continuam servindo nos hospitais, dentro dos municípios em que foram beneficiados com esse equipamento e que está fazendo a diferença, salvando a vida de pessoas, assim você fez também e os demais deputados federais que fazem parte e que comungam as mesmas ideias que a gente também fizeram a mesma coisa. É isso mesmo, já falamos de vários temas, eu sei que já tem muitas perguntas, né, e como nós falamos, não só eu, como o nosso deputado federal, Marreca, Marrequinha, e a nossa deputada Adetinha está à disposição aqui para também fazer com que vocês participem da nossa live, porque só nós falando vocês viram telespectadores nos assistindo, nós queremos que isso seja mais um diálogo, um bate-papo. Então, vamos às perguntas. A primeira. A primeira pergunta, essa é boa, eu gostei da pergunta. Então, você que está curioso sobre a operação... Eu posso ler. Pode? Pronto. Deputado, sobre a operação da Polícia Federal em sua casa no final de 2020, o que o senhor tem a dizer? É uma boa pergunta no momento oportuno. O que eu tenho a dizer é que tudo será esclarecido durante um curto período e tenho certeza que nós vamos provar que isso não passa de mais uma armação política. Vocês, maranhenses, principalmente vocês que são as pessoas de média baixa renda, vocês sabem que é difícil um homem como eu que não tem proteção de forma e nem pedigree político ter um crescimento político tão grande como nós tivemos. Mas nós vamos provar. Nós vamos provar porque eu acredito em Deus, Letinha, que não são essas armações políticas que vai nos tirar a oportunidade ou tirar a oportunidade do povo maranhense escolher em quem votar. se os meus adversários pensam que com isso vão com essa perseguição vão me enfraquecer e achar que eles vão decidir o futuro político do nosso estado está enganado pois o futuro político do nosso estado quem vai escolher é o povo do Maranhão e eu me sinto na responsabilidade de dar a oportunidade do povo do Maranhão escolher e eu me incluo nessa escolha e sou sim pré-candidato a governo do estado do Maranhão mais uma estão sendo leves né o senhor foi criado dentro da família o senhor foi criado dentro de família política ah não eu não fui criado dentro de família política parece até marrequinha parece até uma piada mas a primeira vez que eu votei foi em dois mil e dois mil e dois mil e quatro dois dois mil e quatro votei pra mim mesmo a prefeita de Maranhão em 2002 o povo de Maranhão sabe que eu fui criticado porque eu pedia voto naquela época pra Remy 30 e Afonso Manuel e eu mesmo não podia votar porque não tinha o título na cidade mas mesmo assim o povo de Maranhão me acolheu fez o meu deputado o mais bem votado daquela eleição e assim surgiu o político Josimar feito pela vontade de Deus e pela vontade do povo e posso dizer que não sou não sou não sou filho de família política mas sou filho sim de um casal de agricultor lá do sertão do Ceará e muitos dizem ah porque eu sou filho de família pobre muitos candidatos dão essa conotação mas eu quero dizer pra você que eu sou sim eu sou sim aquele que já que já trabalhei na roça que já plantei que já plantei o milho ali semiando carocinho por carocinho e cobrindo com os pés já limpei arroz já plantei arroz junto com meu pai e não tenho vergonha de dizer de forma nenhuma e é por isso que eu me sensibilizo por quê? porque eu conheço a dificuldade de ser o que é ser pobre e ser o que é ser ser ter uma família que trabalha e que vive sabendo que tem que tem que comece a semana mas não tem não sabe se na outra vai ter graças a Deus graças a Deus que o meu pai José Batista e Nilo da Cunha sempre tiver como se diz lá no Ceará o seu pai ó de arroz cheio com nada feijão e arroz lá em casa todo dia tinha pra comer agora agora o o luxo o luxo de ter o temperinho a carne todo dia isso aí não fazia parte do nosso dia a dia Mariquinha eu estou curioso com a história que tu teus deputados foram mais votados e tu nem votei não votei era o comentário que eu ia fazer nem votava e na época na época o prefeito apoiava Anice Lobão me lembro como hoje Anice tirou mil e oitenta votos e o remitido tirou mil trezentos e oitenta e poucos votos e olha que eu não era nem conhecido na cidade de Maranhão e nem eleitou e nem eleitou mas eu dizia e afirmava se o meu deputado for bem votado com certeza eu vou assumir um compromisso com essa cidade vou tirar o meu título não vou ser só eleitor vou ser candidato e vou resolver o problema da cidade e resolveu é não é terceira pergunta você se considera um candidato do grupo do governador Flávio Dino? as perguntas estão espinhentas não estão? está sendo escolhida curtida olha essa pergunta não é difícil de responder porque ficou bem óbvio quando o governador teve via uma entrevista por vários meios de comunicação imprensa que ele citou que o grupo que o seu grupo teria dois citou dois nomes o qual o meu nome não foi citado então eu não posso de forma nenhuma me considerar um dos precandados a governo apoiado pelo pelo grupo do governador Flávio Dino porque não fui citado nessa entrevista e a Deixinha mesmo sabe que a última vez que nós tivemos a oportunidade de falar com o governador Flávio Dino foi no começo de 2020 antes daquela primeira crise da pandemia e daí então a gente tem sido ignorado nas buscas de um diálogo mas fazer o que né nós sabemos que lá em 2018 Marrequinha tanto você como patriota nós fizemos a nossa parte né eu fiz uma campanha intensa em todo o Maranhão não só pra mim que me fez o deputado mais bem votado federal da história política do estado mas também para o governador Flávio Dino mas espero que com o passar do tempo Deus nos mostre um caminho e que nos dê sabedoria para que nós possamos realmente seguir no rumo certo temos tempo pra mais uma? mais uma última mais uma última tá bom Marquinha não sei se eu deixo mais que eu escolher as perguntas não viu deputado por que o senhor quer ser governador? essa pergunta eu acho que pra quem já foi governador do estado do Maranhão essa pergunta já foi feita eu acho que é uma pergunta interessante mas eu simplifico a resposta em algo que o Maranhão realmente não o Maranhão mas o Maranhense precisa eu quero ser governador para acabar com a pobreza do nosso estado acabar com a pobreza nós sabemos que é importante ter uma proposta e nós vamos discutir aqui essa proposta de governo item por item mas nós sabemos que é importante ter uma infraestrutura é importante ter boas escolas é importante ter bons hospitais mas é importante saber se na casa se na casa se na mesa das pessoas mais carentes dos nossos Maranhenses tem alimento todo dia e é esse olhar que eu vou ter pelo nosso Maranhense é esse olhar que eu vou ter por você pai mãe de família Maranhense realmente é uma bandeira forte eu como assistente social não posso deixar de forma nenhuma além de ser esposa claro que eu estaria do lado mas como assistente social não tem como a gente nos sensibilizar para essa bandeira no qual a gente vê tantos pareceres sociais visitando nosso interior visitando nossas ruas a gente vê realmente essa necessidade dessa mudança eu tenho certeza que a sua parceria será fundamental nessa nossa bandeira nessa nossa campanha que está vindo aí eu acredito que é legítimo a sua pré-candidatura a governo por tudo que você já fez naquela região na região da BR as transformações que foram feitas nos municípios de Maranhãozinho de Centro do Guilherme de Zé Doca de vários outros municípios que o PL está à frente da administração dessas cidades então a sua expressiva votação em 2014 para deputado estadual o mais votado da história a sua expressiva votação para deputado federal o mais votado da história do Maranhão também o trabalho que você faz os recursos que você busca aquilo que você contribui na gestão de vários e vários municípios do Maranhão o credencia para você ser sim o pré-candidato a governador você tem um grupo sólido um grupo fiel um grupo que acredita no seu trabalho acredita em você confia no seu trabalho confia nos passos que você dá então você eu tenho certeza que esse esse passo que se inicia aqui mas que já se iniciou há muito tempo atrás lá em Maranhãozinho na sua primeira eleição ele vai ainda irá colher muitos e muitos frutos dessa semente que você plantou lá atrás e está regando todos os dias com muito cuidado com muito zelo então você vai colher bons frutos eu não tenho dúvida disso é isso aí temos muitas perguntas mas nós não queremos cansar a paciência nem seus olhos os seus olhos maravilhosos nós vamos ter vamos estar aqui nesse mesmo horário com outros temas que ao ao longo da da semana você vai poder é ficar informado para que a gente possa estar novamente fazendo a nossa live junto com todos vocês mais uma vez muito obrigado por vocês nos acompanhar muito obrigado pelas perguntas que foram sábias e ao mesmo tempo espero ter sido sábio no momento de respondê-la que Deus abençoe a todos vocês e que nós juntos brasileiros maranhenses possamos ser forte para superar essa pandemia e voltar a viver nesse mundo e nesse maranhão maravilhoso normalmente para a gente E aí